E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao intervalo do café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barrete. Desta vez, mais uma da Indie Space que eles mandaram. É a primeira mão pra gente. Sim. Prazer pra vocês. Pedrosa Caimato. Sei que você vai embora. Produção Pedrosa Indie Space. Exato. Se você não sabe, a Indie Space tem Spotify, tem tudo isso. Então vai lá, dá uma ouvida na galera. Tem todos os artistas. Eles têm muitos artistas interessantes da cena Indie. Olha aí, ó. Espírito confirmou. Então, passa lá no Spotify. Dá uma ouvida no canal da Indie Space. E bora, bora. Bora, bora. Então, bora. Três minutos de música. Um, dois, três e play. Um violão bem... Mostra bem o... O reverb, o delay do violão, né? A voz entrando já jogou a música lá pra cima, né? Você apareceu pra mim Eu já sabia que teria um fim Me lembro de tudo que você falou Tanto de mensagem quanto na minha frente Mesmo eu sentindo algo que era bom Sabia que o final era indiferente Passando bastante dessa voz de peito pro falsete, né? O falsete com bastante ar. Bem na cara o grau Mas se não melhorar Eu devo continuar Todo mundo ao meu redor Acha que está tudo bem Mas se tivesse bem Eu não escreveria Versos tristes pra me confortar Já pela manhã Pra me acalmar Madrugada passada Foi difícil segurar A barra mais pesada Travesseiros com marcas salgadas Blind list indie Tocando as mais tristes Eu sei você faz falta Eu sei você faz falta Ninguém disse que seria fácil Ultimamente eu ando tão pra baixo Buscando algo pra me agarrar Me sinto tão perdido Cada vez a me afundar Solidão bate e eu rebato Com um copo de bebida Desculpe, eu sou fraco Não tô mais conseguindo aguentar Pra me não dar Solidão bate e eu rebato Eu ando tão perdido Desculpe, eu me acho Não consigo enxergar Pode me dizer Onde eu errei Bem lenta, né? O beat, o andamento, né? Sim Ó, achei que aqui ia voltar pra música É interessante que ela acaba de uma forma Que meio que puxa o começo de novo, né? Sim Isso é bom Puxa o replay Porque quando você vai fazer alguma produção Principalmente quando você pensa no pós e tal Pra galera Pra prender a galera Se você trabalha em música pop Isso é bom, você tem em mente Às vezes, não sei Esse tipo de fim Que te leva a querer ouvir a música de novo Em looping É bom porque o cara Você prende o cara Tem até Você faz parte da harmonia funcional e tal E notas te levam a querer ouvir ela de novo E etc É tipo um círculo E ele trabalha bem com isso aqui É bom pra single, né? É muito bom Às vezes no álbum a gente vai ver Hoje em dia Já nem se trabalha mais tanto o álbum, né? Mas no álbum você vai ver músicas que Te levam a querer ouvir a próxima Quando você tem um álbum mais conceitual e tal Mas singles geralmente são trabalhados dessa forma Pra fazer você querer ouvir E a mix tá bem legal Eu gosto desse corpo Dessa dinâmica que a música tem Ela tá lá embaixo Daqui a pouco ela estoura junto com a voz Ela volta Ela tá bem lenta O que não é muito comum, né? Principalmente nessa entrada do Hero 8 do grave Você não vê ela tão lenta assim É uma forma de apresentar Eu achei legal Em questão de voz, bacana também Sim, sim Eles são ótimos cantores A gente vê um canto usando bastante de glissando O que é o glissando? É você não atacar a nota direto Você fazer aquela passagem, sabe? Passando por todas as notas A gente vê isso em vários trechos aqui Legal, mano Ótima música também Vai lá no canal da Indie Space Vai lá no Spotify deles Exato Bom, o clipe tá muito show de bola Cara, eu gosto bastante, velho Das artes Sempre, sempre As artes da Indie Space são muito legais, velho Lyric Video é do Fuji E supervisão da Indie Space Muito show de bola Sim, parabéns Geralmente a Indie Space traz bons clipes no canal Sim, Lyric Video Muito bom Bom, então é isso Se você gostou do vídeo, curta, compartilha Se inscreva no canal, siga o canal do Instagram Ou entra lá no Café O Rodolfo é nosso editor fazendo um belo trabalho Um beijo, um abraço Falou!